Que a carne de peixe faz bem à saúde não é novidade, né? Nessa semana, muitos comerciantes apostam em promoções para fisgar quem gosta de consumir um pescado de qualidade. Em Governador Valadares, nossa equipe visitou o mercado municipal onde há muitas peixarias, né? Peixe é bom para a saúde. A reportagem aí, pode balançar. A Semana do Pescado tem o objetivo de promover esse alimento rico em ômega 3 durante 15 dias. Essa peixaria aposta nas promoções do filé de tilápia até o salmão. Hoje a gente tem o nosso filé de tilápia, que é um dos mais consumidos no Brasil. Hoje é o filé, eu acredito que seja esse filé. Ele está na promoção. Tem o camarãozinho para molho também, que a gente colocou na promoção para estar incentivando a venda nesse período. O nosso salmão também, a gente está com ele um pouco mais barato, aproveitando essa semana para estar incentivando o consumidor a vir e pegar o seu produto, aproveitar a promoção, né? Há 19 anos, a Associação Brasileira de Psicultura instituiu a data para movimentar todas as regiões do país com o objetivo de ter uma nova temporada, já que no primeiro semestre, a Semana Santa impulsiona a venda do pescado. Com isso, estimular o consumo no segundo semestre. O governo, há um tempo atrás, colocou essa Semana do Peixe para incentivar mais o consumo do brasileiro no ramo de pescado, né? Para estar ajudando esse ramo mesmo a desenvolver mais, melhor as suas vendas e o brasileiro está conhecendo melhor os nossos produtos, né? No Brasil, o consumo do pescado varia de acordo com a tradição. Tem gente que só come peixe na sexta-feira da paixão, outros uma vez por mês. Olha, eu não sou de muito consumir peixe, não. Uma vez ou outra é que a gente usa um peixinho. De vez em quando é fim de semana, de vez em quando eu... A média brasileira diz que são 10 quilos de consumo por ano, deveria ser 12. Você consome 10 quilos de peixe por ano? Eu não, não consumo. Não sou comedor de peixe, não. Gosto, não. Só gosto... O único peixe que eu gosto é o bacalhau. Mais um estudo da Associação Brasileira de Psicultura aponta que o consumo de peixe pelos brasileiros é de apenas 10 quilos, isso durante o ano inteiro. O ideal seria de 12 quilos, pelo menos 1 quilo por mês, até 15 quilos, segundo os nutricionistas. Se recomenda 15 quilos por ano, né? Só que o brasileiro consome até no máximo 12. Mas se a gente pudesse, toda semana, ter o consumo de peixes, pelo menos duas vezes na semana, seria o ideal para a gente poder atingir essa meta e ter todos os benefícios. O hábito é recomendado para as famílias e o uso de peixe pode ser feito sem moderação, guardadas as devidas proporções. Duas vezes por semana seria o ideal. E aí a gente vai mesclando com outros tipos de carne, de proteína, então ovos, carne de boi, de frango. E o peixe também seria muito importante. E a quantidade ideal? Mais ou menos 100 gramas, 80, 100 gramas por dia. É o que a gente acaba calculando para cada pessoa. De volta à peixaria, encontramos dona Rosângela. A aposentada, além de gostar do pescado, usa para manutenção e benefício à saúde dela. Quando eu tenho condições, eu como, eu estou comprando ele, sabe? Eu não deixo de comprar, não. Eu gosto do peixe. O peixe é mais gostoso. A senhora falou que tem um problema de saúde e às vezes o peixe até ajuda, né? Ajuda. O médico já falou na televisão que o peixe é bom para diabetes. Cortar negócio de gordura. O peixe é muito rico em proteína, muito rico em ômega 3. E por isso ajuda no controle, no bom controle do diabetes. Então quem já tem diabetes, a gente consegue ter um bom controle. Quem tem problemas cardiovasculares, né? O ômega 3, ele também protege, previne com que a gente, mais para frente, não tenha esse tipo de doença. A segunda temporada de consumo de pescado está longe de bater as vendas na quaresma. Mas é uma aposta para a carne de peixe se tornar uma prática cotidiana. Quem quiser seu peixinho pode vir, que a gente vai estar trabalhando, né? E toma expectativa que o brasileiro vai vir, vai aderir, aproveitar a semana e as promoções, né? A gente tem o salmão, o bacalhau, que são peixes excelentes, né? E acabam sendo mais caros. Mas também temos atum, sardinha, tilápia. Eles também são excelentes, né? Excelente fonte de proteína, de ômega 3. A gente consegue ter o benefício, mesmo nesses peixes que estão mais em conta. E viva o peixe, né? É, eu gosto muito não.